O vassourinho está gravando mesmo. Presta atenção, homem. Não adianta só você fazer o movimento. Pra você chegar na bola, se você quer ir aqui, toma a bola mesmo. Tem vários fatores. Primeiro, a mão tem que estar ali no pé. Segundo, tem que usar o impulso da perna contrária. Ok, Luiz? Sim, estou. Tem que usar o impulso aqui. Porque se não, eu só caio aqui no sítio. Olha lá. Tem espaço que fica. Eu tenho que fazer o impulso com essa perna. Pra ir lá. Pessoa, mas assim... Eu não consigo chegar na bola. Pessoa, mas assim a gente não se magoa. Hã? Assim a gente não se magoa. Não, não, não se magoa. Tem que cair. Tem que cair pro lado, mas ao mesmo tempo tem que cair grande. Tem que dar amplitude no movimento. Se você cair só no sítio, você não consegue chegar na bola. Você viu? Tchau. Tchau.